Já vamos ver o vídeo do Rei, ele fica a primeira versão do 6.14, o sistema é de 2.140, já a segunda versão foi em 2001, Rei, 2.92, já a terceira edição foi em 2001, já admirado o Mundo Novo, Júlio, 2006, já a última foi em 2001, vou ser criado por Lori Finner, Jsengar, Timer, Kotner, Daniel Hakuna e o último Jansky, Timer, Patron e Jamie Bigelow. Happy Ender, obviamente, descrito como tendo Lego Feast Tail, Harry Siver, Lucy Gates. Antes de, é descrito como se desforçar, a rádio, a rádio, a rádio, a rádio, a rádio, a rádio solar, que me contigo, ele aumentava, ganhava uns potentes, mas a energia, ele era capaz de emitir energia de seu corpo e luz voar pelo ar. Ele ganhava o desencadouro, só diz o crime, só ir de engenharia mundial, também guiou um grupo de sucesso seguido com o Ronon. Meu nome do Ronon, o doutor, o desencadou que a luz é o Sr. João M. Nenius, é, se eu falava, eu recanei como uma unidade negosa e inconsciente. A única maneira é que a ideia de luz que dava pra falar com a mãe me enganando, eu posso falar no Rap de Terro. Sua existência em canal, mas nele de balão, na atmosfera e agadino, que o Terro fosse que fosse uma vulva neve. Eu coloquei a cola de Terro, isso aí é uma influência da energia humana. Eu já vejo saber da verdade. Terro usou os poderes dos restantes para tornar um super arfeito. Verdeu o apoio do governo, tem a vida de 15º, só o 2º, só o 4º. Terro usou os poderes dos Justiços de Deus, e, de vez em de 10º, só o 4º, só o 4º, só o 3º, só o 6º, só o 4º. Meteu o Apoldo Nato, sem 10º de Rei, ele, a esposa de Júlia, é um filho chamado Lichos Qua. Ele, sua esposa de Júlia é um filho chamado Lichos Qua. O tempo que eu vou companhia um rei, e�s, com os seus companheiros. É, porque a opção de Júlia é uma violência violência, é que foi colocada em uma esposa de riqueza. Quase tem um tipo de Júlia é uma esposa de Júlia. Eu acho que nem sei se ele era Edson, né, galera? Hoje é o Fox. Já o segundo é o Raí. Já o segundo é... Oito, e diz que a gente... Dispensava, né? Usando a luz solar na Terra com aulas particulares. Só caso, já é das escritas. Esse é o Rei, é uma unidade. Me chamou de Nerd Boy. Você é o único amigo. Seus anos de formação foi a sua vizinha, Janine Juder. Os últimos oito anos, um leite de morte e seu suposto pai. Descobriu sua vida em um mentira e não é o anel de uma luz. Já viveu na escritura. Depois de descobrir o seu judeu, o pai é os seus melhores dentro da Guerra dos Santos Quintos. Formados em um membro de um chamado rei. Depois de ser bem antes, tá? Altaireus, o novo rei é o rei Sten, Silver. Ele foi descrito como muito incapaz. Mas eu cobriu uma luz laser viva. O verbal do grupo. O da mídia. Também era como corso poder de exager. Ele foi exposto à radiação na hora da atmosfera. O que foi na vela Chad? Civil começa a usar seus poderes. Se você quer ter ele, em tanto, uma espécie de... Eu com o gênero. Eu com o gênero. Eu com o menino. Civil. Ele é toda a Shade. E com o menino da existição. Ele também matou o Capulito Invisível. Depois do Lucien Gates, né? Do Novo 52. Foi apesar do rei de Avaí. Contra a réplas artísticas. Do Daniel Aguirre. Não precisava nenhuma descanalidade do rei, mas de Avaí estão de novo o personagem. Descanalidade feita por Lucien fez a origem do primeiro, né? Contido do rei. Calma! O rei do rei, no 15 dias, respeito ao universo recém-iniciado. Uma vida de sangue. É um sanguíneo coreano-americano. Comunidade do CNJ, o que, quando serviço, foi pego do ambiente feixe de partículas. Feixe de espalhado, simplesmente. Comunidade de energia solar, incumidado por uma emergência ambiental, não justificada, causou muita ação. E mais organismos vivos, eles adivinem de gates. Energia louca. Comunidade de manipulação de energia, é capaz de voar por lugares sub-humanas. Comunidade de energia, que é ilusente, que também é atacador coreano-americano. É... vou, eu vou, isso é... pode... Não pode, só, só vou, como, como, superárea. Ah, ah... ah, ah, ah... ah... ah, ah... ah, 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 ah... ah, potados. Ele viaja meia reto, com um raio de luz literal. Ele tem uma sub-fície reflexiva, embora parece que seja uma malé redução especular. a liberdade eu vou saber a manipulação de luz magnetismo e manipulação de eletricidade e ação de condições de luz e de luz só e da conversão com forma de energia e invisibilidade e nós também de ilusão comunicação de animativo aí eu tô me direcionando a gente precisa ser limites mais ou menos de bolsas e limites e você se falar o melhor você vai ser por exemplo a setor também teve uma animação mais nada nele é isso galera deixa o like tchau então o adcimo de voz está na época da matéu lançou uma cunha uma figura de ação baseada nele então eu vou comentar isso tá o adcimo de voz se lançou né na época montava o lex luto e também a matéu lançou E aí E aí